Música Boa tarde, hoje a gente vai aprender um pouco de matemática com valor relativo e absoluto. Veja, cada numeral tem um valor relativo e absoluto, porém depende da posição de cada um. Veja, aqui tem o número 106, o valor do número 6 sempre vai ser aqui o valor relativo e absoluto, por quê? Porque toda vez que ele está na última ordem, independente de qualquer coisa, ele sempre vai ser o mesmo, o valor relativo e o valor absoluto. Já aqui, ele está no meio, então ele aqui vai fazer parte da casa das cintinas, tá certo? Então ele vai ter o valor só relativo. Já aqui, a gente tem uma modificação, 638. Então aqui também ele vai ficar um valor absoluto, pois ele está na primeira casa. Toda vez que o valor de um número estiver na última posição, ele sempre vai ser o mesmo, um valor relativo e um valor absoluto, ou seja, vai ser ele mesmo. Quando mudar para a segunda casa, sempre que ele estiver no meio, ele vai ser um valor apenas relativo. E toda vez que ele estiver na primeira situação, vai ser apenas um valor absoluto. Só o zero, que não tem importância nenhuma. Independente, ele sempre vai ser um valor neutro. Vai ser um valor absoluto e um valor relativo, pois ele não modifica nada e sempre não pode ser multiplicado os mesmos números por ele, porque ele é uma ordem vazia. De acordo com a explicação sobre o valor absoluto e o valor relativo, a gente agora vai responder a primeira atividade. Assinar os numerais cujo valor relativo de algarismo e listar que o número seja igual. Aqui na letra A, a gente tem 461. Vamos marcar um X de acordo com um número que seja parecido com 461. Qual é o número que é parecido? 442, pois o número 4 corresponde à primeira posição do número 461. Letra B. 160. Vocês lembram que eu disse que o zero não interfere em nada. Ele sempre vai ser um valor vazia. Ele vai ser um valor absoluto e um valor relativo. Então, o valor de 160 irá ser 401, pois o zero está no meio, mas ele nunca vai interferir em nada. O 406 e o 440. O 144 não é, pois não existe um zero. Da letra C, 879. A gente vai marcar o 779, pois a posição do número 9 sempre será a mesma de 879. 119, da letra D, os 346. A posição do 346 irá ser os 301, pois ele está na primeira casa, o 30 e o 312. Número 2. Escreva o valor absoluto dos números em destaque. Na letra A, a gente tem um número em destaque na unidade, o número 8. Da dezena, o número 6. Da centena, o número 9. Na letra B, a gente tem o número 746. Na unidade, a gente vai ter o número 6. Da dezena, o número 4. E da centena, o número 7. Bom, já que eu respondi a primeira questão e a segunda questão, a terceira, eu vou dar exemplo só da letra A e da letra B e o resto eu vou deixar com vocês, tá certo? Para vocês responderem. Observe o número 469 e responda. Letra A. Qual é o organismo de maior valor absoluto? Então, desse número 469, qual é o valor de maior valor absoluto? Será o número 9, pois ele é o número maior. E letra B. E o algarismo de menor valor absoluto? O menor valor absoluto será o número 4, tá certo? Responda. Eu quero ver todas as atividades. Vou pedir as imagens da mamãe de vocês, de cada um, tá certo? Para ver quem é que está fazendo e quem não está. E vou também observar as imagens para colocar presença em todos, tá certo? Tenham um ótimo resto de internet, tá certo? Tchau. 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 Tchau.